Qual o balanço que você faz Dessa cúpula Trump-Kim? Eu acho que houve Uma espetacular vitória diplomática Da Coreia do Norte A Coreia do Norte é um país pobre É um país ilhado Mas é um país que conseguiu Transformar sua capacidade Militar Especialmente sua capacidade nuclear Num grande instrumento de diplomacia Ela obrigou os Estados Unidos A sentar na mesa de negociações A reconhecer A Coreia do Norte como um par E a estabelecer Negociações sérias Sobre o desarmamento nuclear Da península coreana É um feito diplomático De grande repercussão E que acaba por Demonstrar Que aquela história de soft power Não tem valor nenhum O que conta no mundo No mundo real Na geopolítica É capacidade militar A Coreia do Norte Sem nenhum soft power Com hard power Da bomba atômica Colocou os Estados Unidos De joelhos E obrigou o Trump A negociar Um pacto impensável No início do ano E aí E aí E aí E aí E aí